Ê, São João! É da La Fúria que eu gosto Quando toca no paredão Chega o São João Eu tô esperando você Fala o final da xerenga Onde tem pepe que eu vou Onde tem pirador Onde tem xerenga eu vou Eu vou, eu vou Fute! É da La Fúria que eu gosto Quando toca no paredão E no paredão Não só João e você Onde tem xerenga eu vou Onde tem xerenga eu vou Onde tem pepe que eu vou Eu vou, eu vou É da La Fúria que eu gosto Quando toca no paredal No São João eu vou encontrar você Sobe no paredão, sobe no paredão, faz o sinal Onde tem xeré que eu vou, onde tem bebeque eu vou Onde tem La Fúria eu vou, eu vou, eu vou Onde tem xeré que eu vou, onde tem xeré que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Tavares e portes, a voz completa Onde tem xeré que eu vou, onde tem xeré que eu vou Onde tem xeré que eu vou, onde tem xeré que eu vou É da La Fúria que eu gosto Quando bate no paredal Chegou São João, eu tô esperando Faz o sinal, faz o sinal, faz o sinal da pepeca Onde tem bebeque eu vou, onde tem xeré que eu vou Onde tem La Fúria eu vou Aonde tem xeré que eu vou, onde tem xeré que eu vou Onde tem xeré que eu vou, eu vou, eu vou Aó! Boa fuga em ousa Alô Derrete Paredão Alô Nilo Paredão Alô Júnior, som candeias Eu venho da putaria Eu venho da putaria Toma a linguada na tcheca Viva Angel Silêncio Solim, solim, solim Ui, que delícia, arrepio legal 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 Toma a tcheca, a tcheca, a tcheca, a linguada na tcheca Toma a linguada na tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca Ela gosta que puxa o cabelo dela Ela gosta de morrinho na costela Ela gosta da pegada forte Ela gosta dos caras do pós Vou perguntar e você responder Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso tocar? Pode O que é que tu quer, não, Vinha? Tu me pode Tu me pode Tu quer, não, Vinha? Tu me fode Tu me fode Tu me fode Tu me fode Todo corre, chego nos sapatinho Tu quer com força, tu quer com carinho Aqui na favela o bagulho é sem caô Aqui na favela o bagulho é sem caô Dá pro ver em um amor, dá pro ver em um amor, dá pro ver em um amor Tá pro ver em um amor, dá pro ver em um amor, dá pro ver em um amor, dá pro ver em um amor Linguada, novinha tu quer uma linguada Eita novinha tu quer uma linguada Eita novinha tu quer uma linguada Toma na checa, na checa, na checa, na checa Toma na chica, na chica, na chica dominca Toma na chica, na chica, na chica dominca Alô, chica, paredão Lamou o paredão Sodeca o maridão E aí, meninas? Amizade eu e você é uma amizade colorida Amizade eu e você é uma amizade colorida Eu quero você só como uma amiga Eu quero você só como uma amiga Só como uma amiga Só como uma amiga Só como uma amiga Vai, 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 caralho Só como uma amiga Amizade eu e você é uma amizade colorida Amizade eu e você, alô escopeta Amizade eu e você é uma amizade colorida Eu quero você só como uma amiga Só como uma amiga Essa novinha ela é pra frente, meu velho Que porra é essa? Andou na loja, ela quer... Essa novinha ela é pra frente, meu velho Que porra é essa? Brutou na loja, ela quer empinar Mas ela ralou na minha peça, meu velho E ela ralou na minha peça, meu velho Ela ralou na minha peça, meu velho E ela ralou na minha peça, meu velho Mas ela ralou na minha... Ai, que delícia! Ela ralou na minha peça, meu velho E ela ralou na minha peça, meu velho Essa novinha ela é pra frente, Rick Bass Que porra é essa? Brutou na loja, ela quer empinar Essa novinha ela é pra... O drama Que porra é essa? Brutou na loja, agora a novinha vai Mas ela ralou na minha peça, meu velho Ela ralou na minha peça, meu velho Ela ralou na peça Eu ralou na peça, meu velho E ó, que só me canta aí, ó Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porrada minha foda Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porrada minha É teu ex, porra! E nem chamar, tô te batilando Você só quer ligar E nem fonte sabe que sou safabomar Ponto no Esna Filha, já Ponto no Esna Filha, já Viver, arranjo é o CBS Ponto no Esna Filha, já Ponto no Esna Filha, já Viver, ver, dorma? Vamos lá, vamos lá Ponta lo Esna Filha, só me canta aí Ponto no Esna Filha, já Ponto no Esna Filha, já Ponto no Esna Filha,anja Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda 4 horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda É teu ex, porra! Me quis me chamar, me tenta me batilar Você só quer me guiar Me pode saber que sou santa dona Volte-lhes a piranha, volte-lhes a piranha 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 Não para não, não para não, não para não Vai, vai, vai Volte-lhes a piranha 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 Viola, viola, viola Ela joga a bebeca, ela joga a bebeca Olha a Xande, joga a bebeca, ela joga a bebeca Vitor Angel Cidês Boi, 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 boi da cara preta Pega essa novia que tem medo de casteta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa novia Boi, 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 boi da cara preta Pega essa novia que tem medo Boi, 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 boi da cara preta Ela joga a bebeca, ela joga a bebeca Ela joga bebeca, ela joga bebeca Mas ela joga bebeca, ela joga bebeca Ela joga bebeca, joga, joga Bota o capacete que lá vem tá, Dala Que lá vem tá Tocca o capacete que lá vem tá, Dala Tá da leite, tá da leite, tá da vara Tá da leite, tá da leite, tá é assim né Tá da leite, tá da leite, tá da leite É o povo rindo os criados Tá da leite, tá da leite, tá da... Vai, 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 vai Tá da leite, tá da leite Vai, 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 vai 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 ser puto, vai ser puto, vai ser puto, vou mandar o refrão, não precisa de citrato Vou mandar o refrão, não precisa de citrato E cruadão de uísque no modo pitibuzado E cruadão de uísque no modo pitibuzado Puxa o cabelo dela, vai pitibu raivado Vitor Rangel Cidês Pitibu raivado Pitibu raivado Pitibu raivado Pitibu, Pitibu, Pitibu raivado Pitibu raivado Pitibu raivado Que gostou gritar ui? La Fúria Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar, 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 vai sentar Meninas, a mulher que não desceu até o chão Vai passar um ano sem fazer amor Aí Ah, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Ah, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai no chão, vai Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Senha do bebê Vai no chão Vai sentar, vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar E se eu colocar vai meter Você mete dança, bebê? Você mete dança? Você mete dança? Ah, eu vou meter 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 Empina a ponta Empina a ponta Ei, na puta aí Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Ventura Ventura Poqui Tu vai tentar Tu vai tentar Tu vai tentar Tu vai tentar Eu tô joando Tu vai tentar Vai tentar Vai tentar Vai tentar Vai tentar Vai sentar Vai sentar Não para não, para não, para não, vai cá Vai sentar Só dizer que eu vou botar, eu posso botar? Vou botar, vou botar, vou botar Eu quero três meninas aqui no palco pra meter dança aqui agora Dá o tom, dá o tom, dá o tom A vocês três, vem lá Traz o milho, o licor Que o magnata chegou pra cantar a putaria, bebê Ah, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Ah, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Não para não Não para não, gostosa Vai sentar Senta, senta, senta Vai sentar Deixa eu falar isso aqui em cada vez Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Alice Ltd. P. Abre essa porta, deixa eu entrar Abre essa porta, deixa eu entrar Abre essa porta, deixa ele entrar Agora, agora, vai, vai, vai Paulo vai entrar, Paulo vai entrar, Paulo vai entrar Não entenda errado Paulo vai entrar Não, entenda errado, Paulo vai entrar Abre essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Abre essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Abre essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Abre essa porta, deixa ele entrar Vai, 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 vai Paulo vai entrar, Paulo vai entrar, Paulo vai entrar, Paulo vai entrar, Paulo vai entrar É errado! Paulo vai entrar Olha o swing, olha o swing Lava essa porta, deixa ele entrar Calma amor Lava essa porta, deixa ele entrar Calma amor Ama essa porta deixa ele entrar Calma brinjão Ama essa porta deixa ele entrar Calma bô Paulo vai entrar Abre essa porta, deixa ele entrar Calma amor, abre essa porta, deixa ele entrar Calma amor Abre essa porta deixa ele entrar Calma amor Abre essa porta deixa ele entrar Calma amor Paulo vai entrar Paulo vai entrar Vitor Rangel Cidez Pau vai entrar, pau vai entrar, pau vai entrar Baixinho, baixinho Abre essa porta, deixa ele entrar R.G. Paredão Abre essa porta, deixa ele entrar Calma, pau Abre essa porta, deixa ele entrar Calma, amor Abre essa porta, deixa ele entrar Vai, mãe, vai, 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 vai Paulo vai entrar, Paulo vai entrar, Paulo vai entrar Paulo vai entrar Se brotar na minha casa, tu vai tomar botadão Eu botei um aviso, véi, no meu cordão Cuidado com o cão, cuidado com o cão Cuidado com o cão, cuidado com o cão Me bota cachorrão, me come cachorrão Me molde cachorrão, me pega cachorrão Me molde cachorrão, me pega cachorrão Me molde cachorrão, me pega cachorrão Vai, vai LM do Grave Alô, Vitor Cedeis Gabriel Cedeis Carreta Tsunami Rosa Alô, Carreta Exibida Maluquinho Som Italo Cedeis Alô, Jones, são divulgações Vai, Japinha Se brotar na minha casa, tu vai tomar botadão Botei um aviso, véi, no meu portão Se brotar na minha casa, tu vai tomar botadão Botei um aviso, véi, no meu portão Cuidado com o cão, cuidado com o cão Cuidado com o cão Cuidado com o cão Me bota cachorrão, me come cachorrão Me pega cachorrão, me molde cachorrão Me pega cachorrão, me bota cachorrão Me molde cachorrão Me bota cachorrão, me bota cachorrão Me bota cachorrão Me pega cachorrão, me molde cachorrão Me pega cachorrão Se brotar na minha casa, tu vai tomar botadão Botei um aviso, véi, no meu portão Botei um aviso, véi, no meu portão Cuidado com o cão Cuidado com o cão Me bota cachorrão, me pega cachorrão Me come cachorrão Me bota cachorrão Me pega cachorrão Me comi cachorrão Me pega cachorrão, me bota cachorrão Me pega cachorrão, me come cachorrão Me pega cachorrão, me bota cachorrão Me gostou, dá um gritinho aí Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer Blisaê, botaê, hoje a noite é de prazer Vai bater no paredão, empina, vai, vai, vai Toma 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 im하 Toma 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 As meninas, as meninas empinam a porra da bunda, vai pai, toma, 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 toma Foi no quarto do motel que a coisa aconteceu Já fui tirando a roupa, beijando a tua boca Te socando com força, tu ficando louca O clima esquentou, o telefone do cu Ei, é meu marido, amor, é meu marido Me bota, me soca, me foca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Me bota, me foca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Vem amor, vai amor, vai amor Vem amor, vem amor, vai amor Vem amor, vem amor Me bota, me foca, me soca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Foi no quarto do motel, ô Erikson Pois aconteceu, já fui tirando a roupa Beijando a sua boca, te socando com força Você ficando louca O clima esquentou, o telefone do cu Ei, é meu marido, amor, é meu marido Me bota, me soca, me foca, vai amor 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 Vem amor, bota amor Vem amor, vem amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Ei, é meu marido, amor, é meu marido Me bota, me soca, me foca, vai amor 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 Mas fui no quarto do motel, que as coisas aconteceu Já fui tirando a roupa, beijando a sua boca Te deixando louca O clima esquentou, o telefone do cu Ei, é meu marido, amor, é meu marido Me bota, me soca, me foca, vai amor 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 Vem amor, bota amor, por favor Vai amor, vem amor, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Me bota, me soca, me foca, vai amor Faz barulho pra Japinha aí, gente Caiu no meu papinho Já era Aí o bagulho flui A vera Caiu no meu papinho Já era Aí o bagulho flui A vera Ai meu suquinho de moruco já Ai meu suquinho de moruco já Ai meu suquinho de moruco já Vai, 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 vai Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vai, 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 vai Para não, vem Para não, vai, vai Bota, 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 bota Bota, bota, bota Ai meu suquinho de maracujá Mais barulho com as meninas aí gente Vitor Rangel C10, empurrando qualidade 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 Vitor Rangel C10, empurrando qualidade